Agora eu fiquei triste, 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 triste Agora eu fico triste e me desespero Porque roubaram meu camaro amarelo E agora você diz como é que eu te pego Porque levaram meu camaro amarelo Eu gostava tanto de você, mas pra minha CG tive que voltar Variar de tudo pra te ver, pra te receber, pra te encontrar Aí veio a lembrança dos meus tempos com você E apertou meu coração Eis que de repente estou a pé Não tem mais mulher atrás de mim não Agora eu fico triste e me desespero Porque roubaram meu camaro amarelo E agora você diz como é que eu te pego Porque levaram meu camaro amarelo E agora ninguém vem, né? E agora ninguém quer Só porque o meu camaro sumiu e eu tô a pé E agora ninguém vem Agora ninguém quer, né? Só porque o meu camaro sumiu e eu tô a pé Eu gostava tanto de você, mas pra minha CG tive que voltar Variar de tudo pra te ver, pra te receber, pra te encontrar Aí veio a lembrança dos meus tempos com você E apertou meu coração Eis que de repente estou a pé Não tem mais mulher atrás de mim não Agora eu fico triste e me desespero Porque roubaram meu camaro amarelo E agora você diz como é que eu te pego Porque levaram meu camaro amarelo E agora ninguém vem, né? E agora ninguém quer Só porque o meu camaro sumiu e eu tô a pé E agora ninguém vem E agora ninguém quer Só porque o meu camaro sumiu e eu tô a pé Agora eu fico triste E agora você diz como é que eu te pego Porque levaram meu camaro amarelo Agora eu fico triste, 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 triste 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 Obrigado.